A passada estava muito lisa, não tinha, foi o segundo carro que estava na pista A gente demorou um pouquinho para pegar um pouquinho o ritmo, mas na segunda especial já entramos no ritmo E achei um ralinho bem difícil, navegação bem, tem que estar bem atenta à navegação Vários trechos travadinhos, apertadinhos para o Lancer, ele realmente é apertado alguns trechos E estamos em terceiro, estamos 20 segundos atrás do Lins, 13 atrás do Maurício Um somente no FAC, que veio muito bem Então a ideia é trazer o carro de volta aqui, que realmente é um ralinho de chegada, com certeza